Olha, eu tô aqui com o Waltenberg Ferreira, ele que é gerente de vendas da Alemanha e ele tem um recado muito especial pra você. É um recado que é pra mim também. É um recado que é pra mim porque eu tenho uma tarefa este ano, comprar meu carro zero. Bom dia, Waltenberg. Bom dia, tudo bem? Por isso que eu tô dizendo que é um recado pra mim, porque eu também tenho que fazer essa troca do meu carro. Meu carro já chegou ali nos oito anos, já tá no momento de trocar, né? Então, eu tenho certeza que ele tem um recado especial pra mim e pra você que tá em casa também, que eu sei também que você tá prezendo trocar de carro. É isso aí. A hora é agora e o momento é esse. Bom dia. Bom dia a todos. Esse final de semana vai acontecer a operação de venda Volkswagen Mais, né? Realmente, nunca vista antes no mercado automobilístico. É uma operação de venda onde a Volkswagen, em parceria com o concessionário Alemanha Veículo, tá trazendo condições pra realmente você trocar de carro. É o momento que nós conciliamos produto à pronta entrega, preço diferenciado e taxa de juros bem abaixo do que praticado por todo o mercado automobilístico. É, pro agro, né? A Vox lançou o trio agro, né? Ela lançou o trio agro com o Polo Robust, com a Saveiro Robust e com a Amarok. O trio agro, nesse evento, que dá sexto e no sábado, sábado em horário especial até as 20 horas, nós estamos com descontos agressivíssimos pra essa família que ele considera que é o carro do agro, né? Que é o trio agro. E pra você, pessoa física, nós temos também uma gama de produtos, também com preços bem agressivos, que eu vou trazer alguns aqui em primeira mão. Para a família Polo, hoje nós temos o Polo mais barato do Brasil, com a melhor taxa de juros, que é o Polo Trek. Polo Trek, a partir de R$ 79.990, e com parcela de R$ 990. Opa! Isso mesmo, Polo Trek, a partir de R$ 79.990, com parcelas de R$ 990, que você não encontra em nenhum lugar. De jeito nenhum. Nem dentro de nenhuma outra concessionária Vox, e nenhum carro concorrente direto desse produto você encontra. Para a família, que é a categoria hoje mais desejada e mais vendida, que é a família de SUV, nós entramos em duas frentes. Nós entramos com a família Nivus e com a família T-Cross, os carros mais vendidos da categoria. A família Nivus, pessoal, nós estamos praticando nessa sexta e sábado, volta a frisar, porque é sexta e sábado, realmente. A gente fez a negociação fantástica, nós vamos vender a família Nivus a partir de R$ 119.990, carro esse que estava sendo praticado por R$ 132.990. Ele estava fora dos meus planos por conta desse preço, ele acaba de entrar nos meus planos. Pois agora entra no plano, entra no plano. E taxa zero em 24 meses, taxa 0,69, taxa 0,99, taxa subsidiada. Então, a partir de R$ 119.990, a pronta entrega, é porque a concorrência às vezes faz preço, não tem um carro, diz que é um carro daqui a seis meses. Passou uma década para chegar. E nós temos o carro para você fazer o negócio entre hoje e amanhã e receber logo em seguida. E na família T-Cross, outra grande negociação, T-Cross Sense, que é um carro forte nosso também, campeão de vendas, carro que estava por R$ 123.000, esse parte de R$ 109.990. Fabalã, querido! É, a gente está falando do SUV mais vendido do Brasil, nós não estamos falando de carro manual, tanto o Nivus quanto o T-Cross, carros automáticos, motor turbo e taxa de juros diferenciada. Então, você é nosso convidado especial para essa sexta e sábado visitar uma das unidades da Alemanha Veículos e conferir o que é de melhor em preço, taxa e condição de pagamento. Isso mesmo, preço, taxa e condição de pagamento. Nós vamos estar abertos em todas as nossas lojas hoje até as 18 e amanhã até as 20 horas. Nós temos duas unidades em Teresina, uma na Jão 23, outra na Zona Sul, na BR-316. Temos Floriano no sul do estado, Picos no sul do estado e Parnaíba. Então, o Piauí está bem atendido e aonde você for, você vai encontrar melhores ofertas da Volkswagen no Piauí, que é na Alemanha Veículos. Altenberg, agora quem está ligadinho aqui no painel água quer saber também dos veículos para esse segmento. A Amarok é aquela queridinha. Pronto. Quero saber que condição especial você tem lá para os nossos produtores. A Amarok nós temos para produtor rural desconto chegando até 23% de desconto. Carro de R$333,00 partindo para R$270,00 mil, certo? Taxa zero para produtor rural, que nenhum concorrente tem. Isso é verdade. Nenhum concorrente, nenhum concorrente coloca taxa zero para produtor rural. Isso é pesquisa de mercado e eu falo com muita segurança. Não tem taxa zero e nem tem taxa 0,99, que é taxa subsidiada. Ele deu um desconto, mas vende o carro com a taxa de juros altíssima. E a Volkswagen está aplicando desconto e está aplicando taxa de juros diferenciada. Então, eu quero convidar você que é do agro para visitar também uma das unidades, porque nós temos tanto a Amarok, quanto a Saveiro, quanto o Polo, com taxa de juros diferenciada. Então, hoje é amanhã, né? Hoje é amanhã. Hoje é amanhã e amanhã com horário especial até às 20 da noite, até às 8 da noite, tá? Você vai passar nas lojas da Alemanha Veículos e vai conferir essas ofertas imperdíveis. E me espere lá amanhã, eu vou levar meu esposo, porque a palavra final acaba sendo do homem, né? Até porque o dinheiro é dele, né? Então, a gente vai aproveitar o dinheiro dele, mas a gente passa lá na Alemanha. Eu quero te agradecer. Será um prazer. E deixe o último recado aí, para a galera não perder. O recado é esse, que nós estamos preparadíssimos. Nós estamos com o estoque recheado, que a gente negociou com a montadora. Nós estamos com mais de 50 veículos à pronta entrega para essa ação. Nós temos, realmente, um atendimento personalizado. Nós temos produto à pronta entrega. E você, nosso convidado especial para a operação de venda, os voos valem mais. Essa que realmente veio para abalar a estrutura do mercado automobilístico. Hoje você fica com o recado da Volkswagen. Agora, nosso VT, com detalhes desta promoção imperdível. Ei, vem cá, me conta uma coisa. O que está faltando para você tomar aquela decisão tão sonhada de ter o seu Volkswagen zero quilômetro? Olha, eu tenho certeza que neste sábado, dia 16, a sua decisão será tomada. Prepare-se para a maior operação de vendas da temporada. Serão 12 horas de ofertas para você. É isso mesmo. Neste sábado, dia 16, das 8 da manhã às 20 horas, em todas as 5 lojas da Alemanha da Índia. Teremos um time com mais de 50 pessoas para te oferecer discursos incríveis, ofertas impendíveis, polos a partir de R$ 69.990, com parcelas de R$ 990, nivos a partir de R$ 119.990, com PW Play e as três primeiras revisões grátis. É neste sábado, dia 16, espero você e toda a sua família. Venha aproveitar a maior operação de vendas da temporada. Estamos te esperando. Vem. Ó, a Suiane vai estar te esperando, o Valtemberg vai estar te esperando, e quem sabe a gente não se encontra lá, porque eu quero com certeza aproveitar essas oportunidades. Acho que chegou meu momento de trocar de carro, acho que chegou. Ó, o Valtemberg vai estar te esperando, o Valtemberg vai estar te esperando,